Servidores do município e lideranças sindicais lotaram a galeria da Câmara para acompanhar a tramitação do projeto de reforma do Instituto de Previdência Municipal, mas a CCJ ainda não colocou o projeto em pauta. A presidente da comissão, Sabrina Garcês, reconheceu que pode convocar sessão extra para colocar a matéria em pauta, mas aguarda um parecer da Procuradoria da Câmara e também um posicionamento do passo municipal em relação às propostas de emenda feitas pelo fórum sindical. Desde a semana passada nós estamos tentando fazer uma composição entre os servidores e o município de Goiânia. Na última reunião os servidores apresentaram mais de 30 emendas, nós levamos essas propostas à prefeitura e hoje eles ficaram de dar a devolutiva para nós do que será acatado e do que não será acatado. Se tivermos uma convergência o projeto deverá ser votado ainda essa semana, mas tudo será avisado com antecedência para que todos que queiram participar tenham essa chance e essa oportunidade. O parecer da Procuradoria vai chegar hoje pela manhã, já tive acesso a ele e existe um questionamento a respeito das áreas que estão sendo dadas ao Instituto, então isso também terá que ser revisto e nós estamos tentando fazer essa composição. Obrigado.